O que é? O que é? Olha lá Olha lá Vou colocar a linha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. O que vai comer? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ah é isso lento lento de ter que 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 ter o bugue no tete o carro Entra o que vai comer um boating. Vá. Vá. Vá, vá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.